Fala, galera! Aqui é o professor Joadson e mais um vídeo do nosso projeto, né? O projeto do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação. Projeto, cursinho preparatório para os vestibulares da UEM do Enem. Pra quem que é isso aí? Qual é o público-alvo, Joadson? É a galera que está concluindo o terceiro ano do ensino médio, né? E a galera também que já concluiu. Vocês vão lá avisar, talvez eles estão sem saber desse curso, né? Desse nosso projeto. Então não custa nada, você vai lá dar o toque pro seu irmão, pro seu irmão, pra sua tia, seu primo, seu vizinho, que ainda não fez. Tá? Nós vamos ter várias aulas de todas as disciplinas. E aí, onde é que eu posso assistir essas aulas? Onde é que estão todas lá pra eu poder escolher? Ou até mesmo pra eu assistir todas, pra eu maratonar? Vai estar lá no canal da Plataforma Gonçalves Gias, né? Você acessa pelo YouTube, canal da Plataforma Gonçalves Gias. Bota lá, Plataforma Gonçalves Gias. Entra, aproveita, faz logo sua inscrição, aperta o sininho e quando você estiver assistindo o vídeo, lá na descrição do vídeo você clica no link pra baixar o material. Pra você acompanhar o material, quer imprimir o material, quer ler no tablet, quer um pouquinho maior, quer fazer algum rabisco, você tem essa opção também de baixar o material pelo link. Beleza? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar nossas aulinhas. Nós já temos vídeo pra caramba aí, vamos continuar agora aqui, ó. Que é só questão do Enem e da UEMA, tá gente? Então, questão 34. O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial, uma tensão, uma voltagem, que é aquilo que tá lá na tomada da sua casa, que você usa pra carregar seu celular, pra assistir TV, ligar a geladeira, churrasqueira... É, churrasqueira não. É só se a churrasqueira for elétrica, né? Churrasqueira... É, você tem também... Ligar, qualquer eletrodoméstico, tá? Então, lá a tensão é 220. A DDP que ele tá falando, é a diferença de potencial em um circuito elétrico em função do tempo. Ou em função de outra DDP. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico tensão versus tempo. Então tá aqui o gráfico, tensão versus tempo. Certo? Eu acho que essa questão é de ondulatória. Então ela não vai falar muito de DDP aí, não. Ela vai falar sobre esse aspecto das ondas aí. Tá? Então vamos pra frente. A frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima de quanto? Então ele quer saber qual é a frequência disso. Opa! Então vamos pra cá. Vamos voltar. Gente, no estudo de ondas... Questão número 34. Um tipo de onda é esse aqui, ó. Já até falei um pouquinho no vídeo anterior. Essa parte de cima é chamada de crista. Vou botar só o C porque tem no vídeo passado. Então aqui, ó. O topo da onda. O surfista está na crista da onda. Ele está no ponto mais alto. Crista. Essa parte mais baixa é chamada de vale. Ele vai lá no vale pra poder depois subir e fazer a manobra. Vale da onda. São as partes da onda, tá? A distância entre duas cristas consecutivas tem um nome, ó. Essa distância aqui, ó. É um nomezinho chamado lambda. Perdão. É representado por lambda, a letra grega. E o nome é comprimento de onda. O comprimento da onda pode ser dado por essa distância aqui, ó. Ou também essa distância aqui, ó. Entre dois vales consecutivos. Também é lambda. Tá? Beleza. E a distância entre uma crista e um vale consecutivos, poxa, é só meio comprimento de onda. É meio lambda. Legal? Beleza. Qual é a equação das ondas? A equação das ondas é assim, ó. Equação geral das ondas. Equação fundamental das ondas, melhor dizendo. V igual a lambda vezes F, né? Que a gente brinca, tá no vídeo passado. Vai lamber ferida. V igual a lambda F. Ele quer saber qual é a frequência dessa onda. Né? Então, uma maneira é eu ter o valor da velocidade e ter o valor do comprimento. Com isso eu consigo fazer. Pra isso, a gente tem que olhar pro gráfico. O que é que tem aqui no gráfico? Aqui é só informações. Pode ser até essa altura aqui. Ó. Você tem o meio da onda aqui, ó. A distância do meio até o ponto mais alto, a gente chama de amplitude da onda. Do meio até o ponto mais baixo, também é a amplitude da onda. Mas olhando pro gráfico, ele tá parecendo uma onda. Ele quer saber a frequência. Só que aqui não é... Esse eixo aqui não é o eixo de distância. É o eixo de tempo em milissegundos. Tá? Então aqui está representado os valores do tempo em milissegundos. E aqui está representado esses valores aqui de altura da DDP. Ele quer saber com que frequência isso se repete. Então eu tô achando que com essa fórmula tá faltando muita coisa. Ele não falou nada de velocidade disso aí. E também não falou nada do comprimento de onda. Então essa daí não vai dar. Tem outra relação que é entre período e frequência. Que um é o inverso do outro. A frequência é o inverso do período. Ou o período é o inverso da frequência. E o que é o período? É o intervalo de tempo gasto para uma onda oscilar de forma completa. Então vamos ver aqui. Devagar. Presta atenção. Eu tenho aqui a água de uma piscina. Tá? Calma. Bem aqui eu tenho uma boiazinha. Um pedacinho de isopor que eu coloquei bem na água. Então tá lá flutuando. Aí eu começo a bater na água aqui. Com uma certa frequência. Pá, pá. Aquilo vai... Essas pancadas vão provocar ondulações. Que quando atingir a boia, o pedacinho de isopor, vai fazer esse isopor só subir e descer. Ah, Joadson. Vai arrastar o isopor? Não. Porque onda, ela não carrega matéria. Então aqui só vai ficar oscilando. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. O que é uma oscilação completa? Se começar de cima, oscilação completa é ir lá embaixo. E voltar pra cima de novo. Se a minha referência for começar embaixo, se eu for analisar a partir do ponto mais baixo, o que seria uma oscilação? É ir lá em cima e voltar de novo. Então vamos lá. Tá lá em cima. Vai lá embaixo e volta. Uma oscilação completa. Tá lá embaixo. Vai lá em cima e volta. É uma oscilação completa. O tempo gasto pra fazer isso, chamamos de período. Vamos ver aqui, ó. Tá lá em cima. Eu vou acionar o cronômetro. Vai lá embaixo. Voltou lá em cima. Parei. Deu quanto aqui? Deu dois segundos. O período dessa onda é dois segundos. É o tempo gasto em uma oscilação completa. Tá? É isso. Beleza. Então eu acho que aqui tá fácil. Uma oscilação completa, ó. Tá lá embaixo. O sinal vai lá pra cima e voltar pra baixo. Eita, mas não tem uma oscilação completa. Mas tem meia. Ó. Se eu falei que tá lá em cima, vai lá embaixo e volta em dois segundos. Então é um segundo pra descer e um segundo pra subir. É o que eu posso ver aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Isso, bem aqui, é o ponto mais baixo. Esse valor bem aqui, ó. E aqui, o ponto mais alto é esse outro valor. Então bem aqui, ó. O cinco eu tenho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu sei que cada espaço desse quadrado que você vai ler no material quando apertar o link pra baixar, que lá tá melhor, cada espacinho desse equivale a um milissegundo. Então, ó. Daqui pra cá, ó. Daqui eu tenho um, dois, três, quatro. Que é do mais baixo ao mais alto aqui, ó. É a metade do período. De novo. Tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu tenho aqui que meio período, metade do período, tá dando quanto? Quanto? Quatro. Só que quatro, ó. Milissegundos. Vou botar aqui, ó. Quatro milissegundos. Isso aqui não é metro por segundo, Joates? Não, é milissegundos, ó. Esse mili, meus amigos e minhas amigas, ele vale, é que vale, 10 elevado a menos 3. Tá? Então, é quatro vezes 10 elevado a menos 3. O mili. Esse dois vai passar multiplicando. Então, vai ser dois vezes quatro, vezes 10 a menos 3. Logo, o período vai ser oito vezes 10 elevado a menos 3. E segundos. Ou oito milissegundos. Aqui é o período. Mas eu quero é a frequência. Então, eu vou aplicar nessa fórmula bem aqui, ó. É só inverter. Frequência vai ser um sobre esse valor aqui, ó. Oito vezes 10 elevado a menos 3. Esse 10 elevado a menos 3 sobe para o numerador trocando sinal do expoente. Vai ficar assim, ó. A frequência. Quando ele subir, vai ficar 1 vezes 10 a terceira. Dividido por oito. 10 a terceira, gente, são três zeros. Vezes 1 é que vai dar mil. Mil. Dividido por oito. Que é o mesmo que 500. Dividido por quatro. 250 dividido por dois. Ou 125. Valor? Hertz. É a unidade medida de frequência. Ou seja, esse sinal, ele está vibrando com uma frequência de 125 hertz. Quer dizer o quê? 125 vibrações por segundo. Tá? Bora ver se a gente consegue a resposta. Ó. Tinha até dado uma dica para vocês antes, né? Que a resposta era essa. Belezinha? Então, ó. Tem a fórmula. Ah, essa fórmula é clássica. Vai lá ver ferida, mas às vezes não dá por ela. Belezinha? Vamos para a próxima. Questão 35. Diz assim, ó. Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. Olha, o fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual das características da onda. Que fenômeno físico a gente está falando? É ressonância. Tá? Então, primeiro a gente tem que saber o que é essa ressonância. O que é ressonância? Tá? É um fenômeno ondulatório. Ou seja, é um fenômeno que acontece com as ondas. Tá? Joadson, qual é o tipo de onda? Tem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Acontece com qualquer tipo de onda. Mas tem outra classificação que é as ondas longitudinais e transversais. Acontece com as longitudinais e com as transversais também. Tá? Então, ressonância acontece com qualquer tipo de onda. As unhas, as bi- e as tridimensionais. Qualquer uma delas. Beleza? Tá. O que consiste esse fenômeno aí chamado ressonância? Ressonância é o aumento da amplitude de vibração de uma estrutura devido ao fornecimento de uma energia para ela, de uma fonte externa, na mesma frequência de vibração da estrutura. Não entendi nada, Joadson. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês prático e bem visível. Um exemplo que dá para a gente entender legal. Vamos supor que um seu irmão ou sua irmã, seu coleguinho, seu vizinho, alguém, um pequenininho, uma criancinha, você foi levar ela para o parque de diversão, o parque perto da sua casa, onde lá tem um balanço. Ah, mas no quintal eu fiz o balanço. Serve esse. Então, vamos lá. Aquele balanço, dependendo do comprimento dele, ele tem uma frequência de vibração própria dele. Tá? Um prédio, ele tem, ele vibra, ele tem a frequência de vibração própria. Uma janela de vidro, o vidro da janela tem a vibração dela. Uma taça de cristal também tem a vibração própria da taça, o valor de vibração. Não, se ligou naquela questão anterior da vibração, acho que a resposta deu 125, né? Vibrações por segundo. Tá? Então, uma taça de cristal pode ter isso. Um prédio pode ter uma vibração, tem a frequência de vibração dele também. A da taça é bem maior do que isso, tá, gente? Então, as estruturas, elas têm essa frequência de vibração, que ela fica tremendo. Não sei se vocês já perceberam que quando, se você tá no segundo ou no terceiro andar de um prédio, de uma casa, se você bater firme assim, o chão ele treme um pouquinho, e ele treme na frequência de vibração dele. Se você bater mais forte, ele vai vibrar na mesma frequência, só vai mais em cima e mais embaixo, mais em cima e mais embaixo. Se você bater mais forte, ele vai só, pode ser que ele só aumente a amplitude de vibração. Quer dizer, vai mais em cima e mais embaixo, só que a frequência é a mesma. O número de vezes que vai vibrar por segundo é a mesma, por segundo, por minuto. Vamos voltar pra criança. Então, aquele balanço, dependendo do comprimento dele, ele tem a frequência de vibração. Aí você é a fonte externa. Você empurra, dá um empurrãozinho na criança, ó. Aí ela vai e volta. Quando ela chegar no ponto mais alto, você empurra novamente. Aí ela vai um pouquinho mais alto e volta. Quando chegar aqui, você novamente parar e você empurra de novo. Aí ela vai mais alto e volta. Isso é ressonância. É, ela tava vibrando aqui, ó. Aí ela foi fazer isso, ó. Aumento da amplitude de vibração devido ao fornecimento de energia externa. Na mesma frequência de vibração dela. Ou seja, você espera ela terminar de vibrar pra empurrar novamente. Espera ela terminar de vibrar pra empurrar novamente. Quer dizer que a frequência que você tá empurrando é a mesma frequência de vibração dela. Isso faz aumentar a amplitude. Ou seja, vai cada vez mais alto. Esse fenômeno desse aumento com o fornecimento de energia é que nós chamamos de ressonância. Se você bater, e ele tá vibrando aqui, ó. E bater de novo, conseguir bater a frequência que você bate, coincidir com a frequência de vibração da onda, da estrutura, vai aumentar cada vez mais a amplitude de vibração. Por isso, tem algumas lendas aí que dizem que um batalhão não pode passar marchando por uma ponte. Pois, se a frequência de vibração da marcha coincidir com a frequência da marcha coincidir com a frequência de vibração da ponte, ela vai aumentar a amplitude e a ponte pode ruir e todo mundo cair. Uma ponte nos Estados Unidos, ela já entrou em ressonância com o vento. A frequência de vibração, a frequência com que o vento batia nela coincidiu com a frequência da ponte, ela vibrou cada vez com mais amplitude e ela ruiu. Então isso é ressonância. Tá? É o aumento da amplitude de vibração devido ao fornecimento de energia na mesma frequência. Joadson, e se o fornecimento de energia não for na mesma frequência? Não causa a ressonância, não causa a amplitude. Vai ser só uma vibração forçada, vai só vibrando a forçar, mas não vai aumentar a amplitude de vibração. Então, para que ocorra a ressonância, ou seja, o aumento de vibração, o aumento da amplitude devido a uma fonte externa, é necessário que essa fonte externa esteja a mesma frequência de fornecimento de energia de vibração da estrutura. Voltando aqui, você tem o seu radinho, a antena do rádio, ela capta várias ondas que estão por aqui. O circuito eletrônico do rádio, ele, quando você está sintonizando, ele entra em ressonância com a onda que você quer. Ou seja, a frequência de vibração do circuito tem que ser a mesma frequência de vibração da onda, seja ela M, FM, tá? Então, a ressonância é isso. Ok, então, qual é a principal característica da onda que está relacionada ao fenômeno de ressonância? É amplitude, Joadson. Amplitude tem a ver, mas amplitude é o resultado. Para que essa amplitude aumente, o fornecimento de energia tem que estar na mesma frequência, né? Então, vamos para a resposta aqui, ver se é essa. Ó, letra C. Beleza? Entenderam? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, a gente encerra por aqui mais um vídeo, mas ainda não acabou a nossa revisão, tá? Você acompanha aí que outros vídeos virão, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.